E aí você aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafone e no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o Infography, eu acho que é assim a pronúncia em português, é basicamente várias informações interessantes sobre várias coisas no R-Spirit Online do ano de 2021, pelo menos do ano passado né, então vamos dar uma conferida, é tipo uma retrospectiva né, vamos chamar assim uma retrospectiva das coisas mais importantes definindo os eventos mais importantes no R-Spirit Online, beleza? Eu vou começar de baixo pra cima porque eu acho mais interessante começar de baixo pra cima, as informações que começam lá eu acho mais legais, e as últimas eu acho menos interessante, mas vamos lá, vamos começar de baixo pra cima. Aqui a gente tem os recordes, recordes de jogadores né, eu achei muito interessante isso aqui ó, a reputação com o Mermin, das profundezas recebidas, a maior reputação recebida do Mermin, das profundezas em um ano, e o cara que mais recebeu foi um cara do BR, o tal do Gretmarg, o cara conseguiu farmar em um ano, 700k de reputação de Mermin, é muita coisa, é muita coisa, aí em segundo lugar vem o Vla PVP do Emerald, deve ser o Vladeth, Vladeth, se você assiste ainda meus vídeos, um abraço aí, big hug, big hug Vladeth, Vladeth aí é das antigas, quando eu jogava no Emerald, a gente desconheceu ele upando, ele tava começando a jogar o War Spear, né, enfim, então deve ser ele, Vla, 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 pode ser, aí no Safire, né, tem um cara ali com, na verdade o cara do Safire que tá em segundo lugar, ele tá com 718k, né, aí o Vla PVP que já vem com 689k, e por último, o End, né, ali do Pierce, né, que é um servidor russo, é, com 400 mil, né, aqui embaixo, eu não entendi muito bem, ele fala aqui, é, quantidade de selo de imperecibilidade gasto, enquanto UPA, uma arma, mais de 29, do nível, é, de nível 29, do 0 pro mais 10, aí ele dá o nome do, 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 do jogador, no caso aqui também, do BR, tal do Dresa, Dresa, se eu não me engano, é um sacerdote nível 32, se não me falta a memória, enfim, aí ele diz aqui um nome e eu não entendi o que que é, Cane of Catarsys, 145, não entendi, não entendi esse selo de imperecibilidade, aqui mais um, mais uma estatística interessante, olha só, é, a maior quantidade de pontos de guilda ganhado em um ano, mais um do BR, tu vê que o War Spin Online tem vários servidores, ele tem servidor BR, ele tem um servidor BR, ele tem um servidor BR, tem um servidor da Ásia, um servidor da América do Norte, e, e, um servidor da Europa, e aí os outros, e tem mais três servidores que são da Rússia, né, e você vê que o que mais domina, né, tá sempre no topo, assim, das estatísticas, é o BR, pra vocês verem, entendeu? O da Europa é o Emerald, o da América do Norte é o Safiri, Safiri é o servidor da América do Norte, né, a galera dos Estados Unidos ali, Canadá e tal, é o Emerald, pessoal da Europa, né, Itália, Espanha, Inglaterra, enfim, aí o Pierce, o Sapir, se não me engano, o Seapir, que é o da Ásia, que é o pessoal que joga na Indonésia, China, Japão, mas tem muita gente da Ásia que joga no servidor da Europa, Eu me lembro que quando eu jogava lá tinha muito chinês e japonês conversando, não sei se mudou agora, enfim, ó, aqui no Records, esse Records é de quê? Eu não sei porque tá em russo aqui, esse Records é aqui, eu não sei o que que é, olha, mais uma guilda BR no topo das estatísticas, é vitórias semanais do torneio de guildas, durante o ano, né, O que mais teve foi a Valhalla do servidor BR, 34, não, 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 minto, minto, não, ué, não foi a Valhalla não, ó, Seapir, a Kawait 51 aqui, ó, né, é isso mesmo, enfim, vamos subir agora, vamos dar uma subida aqui, vamos ver o que a gente tem aqui em cima, Olha só, olha só, temos aqui os talentos, uma estatística referente a talentos, é, o talento mais popular que foi o Pado, né, no ano passado, qual classe? Mago, tinha que ser, né, ah lá, no caso, o talento-chave, tá, o talento-chave, pra quem não sabe, é aquele talento que fica no final da árvore, é o mais caro, aí eles chamam de talento-chave, né, Que pessoal, muita gente chama de skill, tá, o pessoal mistura as nomenclaturas, né, então o talento-chave é isso, é aquele que fica lá no último, então, o talento-chave mais popular foi o do Mago, olha só, 143 players estudaram ele, Ah, isso aqui engloba todos os servidores, tá, enfim, acho que a galera sabe, e segundo lugar, o Rogue, né, o véu das sombras, né, Shadowville, né, 119 players estudaram, né, Aí que já tem o, o talento de classe mais popular, o talento de classe pequeno, o talento de classe pequeno é aquele talento que tá no, é, no início da árvore, é aqueles primeiros talentos, entendeu, é diferente do talento de, o talento de, de chave, tá, o talento de chave é aquele que fica por último, e o de classe é o que fica no começo, tá, Então, o de classe mais popular, que foi o pado, foi o do Cacique, olha só, é, o olho da águia, né, 189 players estudaram, e em segundo lugar, o do patrulheiro, é, a benção do patrulheiro, né, 156 jogadores estudaram, e o talento mais popular, base, né, que são os talentos básicos, tem vários, o que mais foi o pado foi o poder de ataque, Que é aquele que tá na build de, na build ofensiva, que você aumenta o ataque, olha lá, 5.000, 5.006 players estudaram, eu estudei, eu estudei estamento também, o meu, no meu, no meu caçador tá no máximo, no meu explorador não pei ainda, beleza? Vamos dar mais uma subida aqui, porque se eu for ler tudinho detalhado aqui, ainda mais que eu tô traduzindo, eu vou demorar, aqui são números, né, acho que ouro, tudo se resume a números, números e números, mas vamos ver aqui, ó, dois, é bilhões isso aqui? É bilhões, mano, peraí, não, é milhão, é milhão, peraí, é milhão, não, peraí, milhão, não, é bilhão, é bilhão isso aqui, isso aqui é bilhão, dois, dois bilhões, vamos arredondar, né, dois bilhões de ouro recebido de monstros em um ano, ah, assim, juntando todos os jogadores, caraca, como é que eles têm uma estatística dessa, deve ser um negócio muito minucioso pra fazer, né, 27 bilhões, agora eu tô na dúvida se é bilhões ou se é milhão, eu acho que é milhão, é milhão, é milhão, é milhão, desculpa gente, é milhão, é milhão, não é bilhão não, é milhão, tá certo, então aqui é dois milhões, ô caramba, tô na dúvida, a matemática do Rafone tá fraca, hein, não, calma aí, mil, cinquenta mil, cem mil, ah, é bilhão, não, tá certo, é bilhão, 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 aqui é mil, cinquenta mil, cem mil, um milhão, cinquenta milhão, cem milhão, é isso mesmo, é bilhão, tá certo, é bilhão, é bilhão mesmo, né, então aqui, ó, 27 bilhões de ouro recebido de troca com NPC no ano, muito, né, então, tem vários aqui, né, quer dizer, é muita, isso aqui não é nenhuma surpresa, né, acho que todo mundo sabe, subindo aqui, Arena, Arena é interessante, eu, pelo menos eu gosto, né, total de lutas por ano feita na Arena, então, o jogador que mais batalhou durante a Arena no ano passado, que mais fez batalhas, foi do servidor Safiri, né, que é o servidor da América do Norte, o Yellow Snow, ele fez vinte e sete mil batalhas, quase arredondando vinte e oito mil batalhas, olha aí, aí em segundo lugar, o que mais fez foi o Gladiadors, do BR, quarenta e cinco mil fights ele fez, olha só, aí em terceiro lugar, o Slap, do Emeralds, e em quarto, o Ekamoshi, do Pierce, do Sapir, né, esse aqui, no caso, essa estatística aqui, acho que é do jogador que mais curou, não, Hellen Imposing One Batalha, ah, isso mesmo, é o jogador que mais conseguiu, que conseguiu o número mais alto de cura em uma batalha, foi esse Solage, do servidor Safiri, na Arena 5X, ele conseguiu um total de cura de duzentos e setenta mil arredondando, né, ele conseguiu uma cura de duzentos e setenta mil arredondando em uma batalha, em uma batalha, na 5X, né, aí a gente tem um total de imperiais, também aqui do BR, o top 1 aqui é o Gladiator, ele conseguiu aqui formar 480k de imperiais no ano passado inteiro, olha aí, esse Gladiator, esse Gladiador, eu desconheço ele, não sei se ele é low ou se ele é level alto, não tô lembrado dele não, então ele pegou o top 1, e o jogador que mais causou dano em uma batalha, aqui é o que mais curou em uma batalha, né, e aqui é o que mais causou dano, o que mais causou dano em uma batalha foi o Gladiador também, na Arena 2X2 ele conseguiu em uma batalha fazer quase 300k de dano, olha lá, eu acho que deve ser level 32, porque um low level fazer isso aqui tudo de dano em uma batalha ele não consegue não, então deve ser 32, interessante, né, esses dados. Arena, os modos de Arena mais popular, 2X2, né, 5X5 já vem em seguida com 14%, aí depois a gente tem os demais modos, né, que aí já tem uma porcentagem menor, Arena 3X3 quase ninguém faz realmente, 11%, né, muito, muito pouco. Vou subir mais um pouquinho, a gente tem aqui estatística do castelo, essa estatística aqui, ela basicamente é o seguinte, a gente tem essa barrinha, tem a cor azul e a rosa, a azul é quando a guilda, dona do castelo, conseguiu defender o castelo por mais vezes seguidas, e a barrinha rosa é quando ela perdeu, né, só que eu não entendi muito bem isso aqui, porque, ah sim, é referente ao castelo, né, tá assim, então, o castelo, por exemplo, o castelo do mar lá, a maioria das vezes, as guildas que já estavam lá conseguiram fazer a defesa, né, por exemplo, tá em 51, 19, né, o da floresta também, 46, 24, entendeu, é mais ou menos isso, né, aí que tem uma estatística das poções, do tempo dos scrolls, interessante. Subir aqui mais um pouquinho, a gente tem a guilda que conseguiu manter a defesa do castelo por mais tempo, durante o ano, e a gente tem aqui no topo, a gente tem a guilda City Lords, é do Emerald, ah não, Saphiri? Essa guilda era do Emerald, acho que eles mudaram o nome, alguém deve ter migrado pra lá, enfim, eu lembro que essa guilda era do Emerald, mas, enfim, City Lords do Saphiri, conseguiu defender o castelo do Jaguar por quase mil dias, uou, né, a gente tem aqui a guilda Valhalla em último lugar, conseguiu defender o castelo do, da floresta por 671 dias, né, a Ying Yang do Emerald, cara, mano, desde que eu saí do Emerald era esse nome, e ainda tá com esse nome, a Ying Yang, se eu não me engano, é uma guilda que tem muito asiático lá, se não me falta a memória, a galera da China, da Indonésia, os caras ainda tão com o mesmo nome, velho, caraca, desde, nossa, muito tempo, né, e a Phoenix Phoenix em segundo lugar aqui, né, do servidor Pierce, né, e aqui as informações mais interessantes, na minha opinião, finalmente chegamos, quantos minutos? Caraca, 17 minutos. Heróis, o top de, o top de heróis sentinelas mais populares, qual é? Bom, no ano passado foi o Ranger, foi uma das classes, foi a classe do lado sentinela mais popular, né, seguido aí de Mago, Explorador, Blade, Desse e Druid, ficaram com 13%. O top, top classe, a top, como é que chama? É, a, 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 as classes que mais ficaram em Dungeon, né, que mais participaram das Dungeon, é, mais foram solicitados para as Dungeon, eu acho, Ranger, do lado sentinela, e na Arena, Mago, né, né, não é de se esperar. Do lado, Legião, a classe mais popular ano passado foi o Ladino, mesmo com a vinda, o Cacique veio ano passado ou retrasado, agora eu não lembro. Enfim, mas aqui eles estão dando o Ladino com 17%, olha só. Aí o Xamã com 12%, o Cavaleiro da Morte com 12%, o Cacique com 12% e o Hunter com 11%, ó, o Hunter é bem pouco. Aí top classe nas Masmorras, ou seja, a classe que mais fez Masmorras, participou de Masmorras, Hunter, caçador, né, que é daniara e tal, né, se bem que o, não sei o Cacique, né, é porque o Cacique é daniara, mas é corpo a corpo, né, a galera sempre procura a daniara à distância, né, tem isso também. E o, e o Hunter com, com a build de PVE certinha, ele consegue amplificar o dano, né, aumentar o dano, enfim. E o top classe em Arena, Ladino, Ladino sempre, né. E por último, a última estatística, ou a primeira, é, a gente tem aqui estatística da batalha por território, do ano passado, em todos os servidores. Eles estão dizendo aqui, que a maior taxa de vitória foi pro lado do Legião, né, 50%, 7% de empate e 43% do Sentinela. Eu não sei não, viu, eu tenho minhas dúvidas com isso aqui. O que a gente vê no servidor BR, o Sentinela, se bem que agora tá bem equilibrado, agora, nesses últimos tempos agora tem equilibrado bastante, sim. Às vezes o Legião ganha, às vezes o Sentinela tá bem equilibrado, é, é. É, maioria de jogadores ativos do lado Legião, 47% do, 47% do Sentinela, 53%, é. Isso é uma coisa que sempre foi descarado, né, o lado Sentinela sempre teve mais jogadores ativos jogando. Sempre teve, né. Aí no servidor BR, ó, 55% do Sentinela, 45% de Legião. Olha só, no Safiri, 57% de Sentinela, 43% de Legião. No Emerald, no Emerald tem mais Legião, pô, se eu tivesse lá ainda. Mas é uma diferença mínima lá, 51%, 49%. E no Pierce, né, ué, só tem 4 servidores? Ih, gente, eu acho que eu falei besteira no início do vídeo. Eles só tão dando estatística de 4 servidores. Será que eles removeram os outros servidores que tinham? Tem que ver, eu acho que talvez só tem esses 4 servidores aqui, então, hein. Eles só tão dando estatística desses 4 aqui? É, mano, eu acho que só tem esses 4 agora. Enfim. E o Pierce, né, que deve ser o servidor russo, 57% do Sentinela, 43% Legião. Vencedores de temporadas na Arena, né, durante o ano de 2021 em todos os servidores. 53% do lado Sentinela e 47% do lado Legião. Lutas em boss de raid, né, boss mundial, né, 43%, 48%, Sentinela, 42% Legião. E defesa de castelo, 54% Sentinela, 46% Legião. Bom, gente, esse aqui foi o, o, a retrospectiva, né, de 2021. Tô trazendo agora um pouquinho atrasado, mas acho que é um, é uma coisa bem interessante da gente se ver, da gente ver, né, pra gente ter mais ou menos uma noção de, de coisas que a gente não tem como contar assim, né, no, no dedo. E eles que tem o controle lá, eles tem como mostrar isso pra gente, como por exemplo, estatística das, estatística das classes e tudo mais. Então é isso, comenta o que vocês acharam. Deixa aqui no vídeo o que vocês acharam, beleza, comenta aqui, deixa o like também pra ajudar, pra dar aquela força, beleza, pra continuar trazendo mais conteúdo aqui de Worspeer e de Devlog. Falando sobre Devlog, consegui resolver aquele probleminha que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu tava tendo, consegui. Então, se essa semana não saiu um Devlog, que eu ainda tô reajeitando ainda o sistema de diálogo, que eu comecei a ajeitar o sistema de diálogo lá no projeto, só que aí surgiu esse bug, eu fiquei preso nesse bug aí por quase duas semanas. Então agora eu tô voltando no ritmo de consertar o, reformular o sistema de diálogo. Se eu conseguir até domingo, já ajeitar, eu vou trazer um Devlog. Se não, semana que vem vai ter mais um Devlog aí pra gente ver o que que eu conseguir implementar de mais de novo no projeto aí. Eu tô com muitas ideias, mas é um processo complexo. E como eu tô fazendo sozinho, é demorado, beleza? Mas é isso. E é isso. Você que é novo no canal, se inscreve aí pra poder ficar acompanhando mais vídeos de WarSpeed, Devlog e de outros jogos que eu não trouxe ainda. Vamos ver se essa semana eu posto. Eu tenho dois vídeos prontos aqui no canal pra postar de outros jogos. Então, vamos ver se domingo eu solto esse vídeo aí. Na verdade é uma gameplay, né? Uma gameplay em live que eu fiz. Então, é um vídeo longo, né? Vou ver se eu posto no sábado ou no domingo. Vamos ver, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Deixa o like, comenta aí, beleza? E a gente se vê numa próxima, essa semana, quem sabe, mais uma vez. Valeu, falou, fui. E aí